Olá, eu sou a Ana Lúcia Canetti e junto com a Ana Beatriz Marques Pena, aqui presente, vamos apresentar o nosso artigo Casa Ônibus e Casa Micromundos, experiências e existências como hóspedes e anfitriãs em uma residência artística virtual. Convidamos também vocês a lerem a nossa publicação, que a partir da relação com a obra de outros artistas e de teóricos do nosso campo de conhecimento, a gente debate sobre essa experiência de residência artística virtual que a gente fez no início desse ano. Essa ação se deu a partir da disciplina Processos em Residência Artística, no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília, ONB, sobre a coordenação e regência do professor Cristos Nobre. Nela a gente pôde vivenciar os dois lados de uma residência artística, enquanto hóspedes e enquanto anfitriãs, construindo estratégias de hospitalidade e também experimentando a sensação de habitar virtualmente uma das nossas residências. Primeiro, antes de aplicarmos as nossas estratégias de hospitalidade, cada estudante arquitetou sua morada, construiu um mapa e uma carta convite aos hóspedes. Essa imagem está ao lado, é dos nossos mapas que a gente construiu. E sem saber quem eram os anfitriões, por coincidência eu escolhi ser hóspede na carta da na casa da Bia, a casa ônibus, e ela escolheu a minha casa, a casa micromundo. Nessa experiência, a gente pensou coletivamente o significado de habitar esse mundo atualmente, a hospitalidade versus hostilidade, onde estão as nossas moradas, como acolher e ser um residente virtual, como ser um estrangeiro também no mundo particular das nossas próprias casas. A disciplina, a partir da perspectiva de um corpo ciborgue, propôs que se atualizasse a experiência de morar junto pela de consistir juntos. Em uma residência artística, o diferencial é que o artista desloca-se, mesmo que virtualmente, para um outro contexto cultural, com o objetivo de desenvolver um processo de criação artística associado à troca de experiências, linguagens, conhecimentos, né? Buscando potencializar esses espaços aí de experimentação estética. Há uma construção de uma condição, um espaço-tempo específica, destinada à produção, né? E uma produção em rede, num ambiente heterogêneo. E foi isso que a gente tentou promover aí nessa residência. Enfim, diante de um cenário ainda de pandemia, de guerras, de refúgios e de processos acelerados aí de desagregação, a gente se lançou nessa proposta de uma residência artística virtual sobre a temática do Habitat e construiu algumas estratégias, né? Para as nossas ações. Aí tem algumas imagens de alguns momentos aí da residência, a gente em cidades diferentes, até hoje eu e a Bia não nos conhecemos pessoalmente, só virtualmente, mas a gente já trocou longas conversas, correspondências, poemas, produções, ideias, desenhos, intimidades e construiu juntas ações coletivas artísticas à distância. Vou falar um pouquinho da Casa Ônibus. A princípio, a carta sobre a casa não falava abertamente que era um ônibus, só avisava que tinha muitas janelas, visitantes, que ela se deslocava. Enfim, minha anfitriã promoveu uma semana de ações de contato com paisagens táteis, através de fotografias, de mapas, de imagens, né? Táteis a partir de frotagens, que eu vou mostrar adiante também, visuais através das fotografias, mapas, imagens e sonoras a partir das conversas por telefone e áudios que a gente trocou durante esses trajetos. Sentimos os movimentos, os sons, as texturas, as linhas percorridas, né? E as nossas longas conversas aí também por telefone durante a espera nos pontos, nas linhas que a gente percorreu. E também a gente embarcou em itinerários aí da memória, revivendo e compartilhando histórias aí nossas do passado. Aí um pouco das frotagens também de algumas imagens que a gente... imagens e paisagens táteis aí que aconteceram. Eu trago uma imagem de exemplo final, de uma proposição artística conjunta, onde a gente pesquisou programas ou aplicativos que gerassem imagens a partir de palavras escritas e de algumas texturas, e a gente partiu dessas fotografias e dessas frotagens e de palavras-chave desses itinerários vividos na residência, que contamos melhor lá no nosso artigo, né? E após a seleção de alguns resultados, a ideia foi imprimi-los e colocá-los nos espaços de casas-ônibus nas duas cidades. Em breve, após um papo, nos encontraremos em Brasília e faremos algumas também ações presencialmente juntas aqui, de adesivagem. Em resumo, né? Sobre a casa-ônibus, muito curtinho, mas a gente percorreu longas rotas, compartilhou histórias, experimentou sensações, curvas, texturas, imagens, movimentos, cheiros e sons desse lugar. Além disso, forjamos ensaios na construção de imagens, partindo de palavras e texturas coletadas, e também combinamos essa intervenção urbana aí a partir dela. A casa-ônibus nos sacudiu. Agora a Bia vai contar um pouquinho também da Casa Micromundos e um pouco das reflexões aí que a gente teve nessa residência. Obrigada, Ana. Bom, já na Casa Micromundos, de modo oposto aos sacolejos do Busão, o que foi proposto foi um movimento de encolhimento para habitar tudo aquilo que era vestígio, memória, uma mania, um hábito de guardar e, a partir disso, entender o que era casa. Sobre isso, o Bachelard fala, na Poética do Espaço, que encolher pertence à fenomenologia do verbo habitar. Então, segundo ele, só mora com intensidade aquele que já soube encolher-se. E parece que essa residência se apoiou principalmente nos desdobramentos poéticos dessas outras formas de habitar o que é mínimo, o que é infraordinário, o que é um micromundo. E assim, a residência começa com o recebimento pelo correio de cinco objetos que serviram como chaves para cada cômodo dessa casa, que estão aqui do lado. Cada chave recebeu um nome e cada uma delas era um convite para experimentar algo que era substancial na Casa Micromundos, como um sonho recorrente, um segredo, um hábito de colecionar, risquinhos que, por mania, cobrem cadernos e por aí vai. Como metodologia para a gente tentar intensificar o que era experienciado em cada exercício, a gente explorou uma dinâmica de troca de poemas, que foi inspirada no livro Como Se Fosse Casa, de Ana Martins Marques e Eduardo Jorge. E aqui do lado a gente tem um exemplo de como que aconteceram essas trocas poéticas entre nós duas utilizando o WhatsApp, que foi muito importante nesse processo. Mas então, na Casa Micromundos, todos os dias, a Ana mandava um poema descrevendo o que era a casa naquele dia, e eu, como hóspede, respondia também em poesia, do meu ponto de vista estrangeiro, o que tinha de casa ali. E ainda citando Bachelard, ele fala que, pelos poemas, talvez mais do que pelas lembranças, tocamos o fundo poético da casa. E mais do que isso, a poesia dispõe dessa qualidade essencial de promover um novo esforço de atenção e descobrir um novo mundo dentro de um mundo conhecido. Que, no nosso contexto, era descobrir como habitar, através de meias virtuais e à distância, esse espaço de intimidade uma da outra. E aí acabou caindo como uma luva esse exercício poético. Aqui, além dessas trocas poéticas, a gente fez também uma troca de risquinhos, que está aqui do lado quase como uma confidência de hábitos ou obsessões. Mas, além disso, ao longo do artigo, a gente compara esses processos que a gente vivenciou na residência com alguns trabalhos da artista Soficalho, principalmente pela forma como ela articula as contradições que a Ana já citou no início entre público e privado, estrangeiro e não estrangeiro, hospitalidade e hostilidade, que fizeram parte das nossas reflexões tanto durante a idealização da residência, quanto depois nos nossos processos de criação individuais e em parceria. Aqui nesse trabalho, por exemplo, que se chama L'Hotel, a artista é contratada como camareira de um hotel em Veneza e ela bisbilhota as bagagens dos hóspedes, fotografando esses micro vestígios e pequenos mundos que se abrem a partir deles. Ali, então, ela cria ficções sobre as suas vidas particulares e convida o espectador a fazer o mesmo. Assim como a Ana, na Casa Micromundos, quando ela me oferece esses mini-universos para que eu os explorasse e ali a gente começasse essa construção de uma outra geografia, de uma outra intimidade. E a residência foi, portanto, além do que ela já pressupõe, de um processo de criação e deslocamento, ela foi um exercício poético de acolhimento, de ressignificação do que pode ser casa e de avaliação das capacidades do mundo virtual em mediar encontros de microcosmos de intimidade, de modo que possamos considerar que de fato existimos através deles. Uma geografia, portanto, tanto geofísica quanto dos afetos se criou, apesar da distância e por causa dela. E, para terminar, parafraseando a Sophie, a vida é tediosa em suas repetições, como ir ao mercado, ir ao banco, e, diante disso, o que nos resta é tentar vivê-la da maneira mais poética possível. Obrigada. 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 Obrigada.